Boa tarde a todos que acompanham a disciplina da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem. Hoje nós teremos uma aula muito rica sobre pesquisas sobre raciocínio clínico. Eu sou Rosemary Santana, sou professora associada da Universidade Federal Fluminense, vice-coordenadora da RAP e pesquisadora um dedo sem pequeno. Para essa aula sobre pesquisas em raciocínio clínico, teremos a doutora Emília Campos de Carvalho, uma das precursoras de estudo na área de diagnóstico de enfermagem. É um prazer tê-la conosco, doutora Emília Campos, que é graduada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, mestre em enfermagem pela Universidade de São Paulo e doutora em enfermagem pela Universidade de São Paulo. Docente, docente pela, deixa eu te ativar o som, pela Universidade. Docente da Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, de 1975 a 2015, com a bela carreira. Atualmente é professora titular sênior da Escola de Enfermagem Ribeirão Preto e consultora da CAP, CNPq, FAPESP e das diversas serviços nacionais e internacionais de sua carreira. Desenvolve pesquisas na área de enfermagem clínica, com ênfase em enfermagem oncológica, simulação clínica, comunicação e enfermagem, sistemas de linguagem padronizada e processo de enfermagem. Professora e orientadora nos programas Interunidade de Doutoramento e Enfermagem Fundamental Mestrado e Doutorado. É membro da ANANDA Internacional desde 1996, quando eu entrei na faculdade, professora. Sendo diretora, né, de 2000 a 2016, membro da Sigma Thetatal desde 2002 e da ABEM desde 1974. Bolsista de Profitidade em Pesquisa CNPq de 1987 a 2019, pesquisador 1A a partir de 1996. Isso é um orgulho para uma renda de pesquisa. Professor emérito da Escola de Enfermagem da USP desde setembro de 2019, com a bela cerimônia. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Enfermagem, Comunicação e Ensino, credenciado ao CNPq desde agosto de 2020. Então, a doutora Emília, juntamente, fez essa, preparou essa aula juntamente com a doutora Sheila Coelho Ramalho Vasconcelo Moraes, que possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, e doutorado em ciências pela enfermagem de Ribeirão Preto de 2014. E pós-doutoramento também na escola, onde teve o prazer de aprender com a professora. Atualmente é docente da graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, membro da rede de pesquisa da REP e líder do grupo de pesquisa TEC-ENF. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfas e enfermagem, principalmente em seguintes temas. Processo de enfermagem, ensino e raciocínio clínico, que é o tema da nossa aula, diagnóstico, simulação clínica e saúde da mulher. Para debater conosco, teremos hoje também a presença da doutora Rita de Castro Gengo e Silvia Butcher, que possui graduação em enfermagem pela Escola de Enfermagem de São Paulo, mestre em Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e doutorada em Cardiologia pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Pós-doutora, hoje está, está com pós-doutora pelo programa Marjorie Gordon, de Boston College, e atualmente é orientadora credenciada do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem de Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da USP, de São Paulo. Membro do grupo de estudo diagnóstico, intervenções e resultados de enfermagem de IRENF, da Escola de Enfermagem da USP e membro fundador da REP. Foi professora doutora da Escola da USP e tem experiência clínica de ensino e de pesquisa atuando nos seguintes temas, enfermagem cardiovascular, processo de classificações enfermárias. Então, devidamente apresentadas, né, com o currículo extenso nessa área, estamos muito felizes e agradecer à doutora Emília Campos por compartilhar conosco toda a sua trajetória e seu conhecimento nesse tema. Doutora Emília, a palavra foi com você. Obrigada, professora Rosemarie. É um prazer estar contigo com a professora Rita. Também estamos compartilhando aqui, virtualmente, os pensamentos divididos ao longo dessas semanas de preparo com a professora Sheila, que no momento não pôde estar conosco, por um imprevisto, e a quem eu espero poder representar com a mesma pertinência que ela faria, em especial a essa parte introdutória e das pesquisas que por ela foram arroladas, para hoje estarmos aqui conversando um pouco. Nós vamos trabalhar, então, com o tema de pesquisa sobre o raciocínio clínico, onde vocês verão, na sequência, os objetivos que nós definimos. Então, iniciaremos por uma conceituação do raciocínio, os principais modelos e os instrumentos que nós fazemos uso nas pesquisas sobre esse tema. Aí nós vamos fazer uma reflexão, uma construção conjunta da complexidade que é o raciocínio clínico, com todos os seus fatores e características, para que depois possamos identificar as principais pesquisas. Nós não tivemos a pretensão de apresentar todas, escolhemos alguns modelos de pesquisas para discutir com vocês, e no final refletir aí o tanto que já avançamos e o que estamos por conquistar ainda nesse campo. Então, iniciando o item de conceitos e modelos de raciocínio clínico, nós gostaríamos de passar para um conceito que é conhecido e bastante aceito na enfermagem, que é o raciocínio clínico como um processo mental que é complexo, dinâmico, e que, de certa forma, se faz presente naqueles elementos essenciais da prática de enfermagem, quer sejam eles de identificação de uma situação que demanda o atendimento de enfermagem ou a seleção das intervenções necessárias para alcance dos resultados de saúde. é sabido que nesse processo mental dinâmico existem habilidades inerentes ao raciocínio clínico que, uma vez eles presentem, eles impactam o alcance desses resultados, esse processo nessas três fases. E eles impactam tanto positivo quanto negativamente. Então, se não houver um desenvolvimento suficiente dessas habilidades, o que se tem como resultado é um comprometimento da segurança do paciente. Na sequência, nós podemos entender que esses três passos, eles são articulados pelos processos do pensamento. E eles acontecem de uma forma dinâmica, como, por exemplo, em uma coleta de dados, a primeira concepção que se tem do quadro que o paciente está apresentando é feito por um tipo de processos de pensamento. A partir do momento que você identifica as pistas, e isso está na concepção, e passa a fazer uma sobreposição ou uma articulação verificando o que combina, o que pode associar, o que está similar, você passa a fazer julgamentos e utilizar tanto essas habilidades intelectuais quanto o próprio pensamento crítico que culmina e transcende e se interpõe a esses processos e acaba concluindo pelo raciocínio clínico. O raciocínio clínico, uma vez presente, ele é a predisposição para se tomar uma decisão. Num processo de atenção a um paciente, tomar a decisão é o final de uma sequência de passos, mas não é o que resolve necessariamente esse processo. Então, a tomada de decisão, ela é necessária, mas o que se espera, de fato, é a resolução do problema, se a decisão foi tomada adequadamente. E a decisão, ela pode ser tanto diagnóstica, pode passar, ela pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica. Quando nós falamos em modelos de raciocínio diagnóstico, nós podemos seguir diferentes caminhos. Os processos mentais que norteiam um raciocínio, ele vem sendo recheado por diferentes propostas ao longo da formação do conhecimento de enfermagem. Inicialmente, se falava, se preconizava, não, eu acho que não é um bom termo, mas talvez se utilizava mais a compreensão de que os processos seriam analíticos e não analíticos. Entendendo os não analíticos, como, por exemplo, a intuição e o reconhecimento de um padrão. E os analíticos, os pensamentos dedutivos e indutivos, expressos principalmente pelo modelo hipotético dedutivo. Pela árvore de decisão, que é bastante utilizada na área de saúde também. E, mais recentemente, a proposta da inclusão, da abordagem qualitativa dentro desse processo analítico, que foi despertado na tese de 2005, de Correia, onde essa autora diz também que o processo analítico, reforça que o processo analítico vem embasado pelas teorias da informação e pela teoria de tomada de decisão, mas que todos esses caminhos na enfermagem, eles se iniciam lá no uso do modelo de aquisição de habilidades. Eu sugiro a leitura dos trabalhos da professora Crossetti, se alguém tiver interesses de conhecer mais sobre as habilidades exigidas dos processos de pensamento, que é uma estudiosa nessa área. Em relação ainda aos modelos hipotéticos dedutivos, nós vamos ver alguns exemplos. A enfermagem se utiliza bastante dos modelos de exaustão e dos processos de sequenciamento de Riesner. Na sequência, nós vamos exemplificar esses processos, iniciando pelo reconhecimento de um padrão. O renascimento de padrão é uma associação instantânea. Então, quando você vê um determinado quadro, ou no caso de uma patologia, um paciente acromegálico, no caso de dermatologia, uma lesão específica, a associação se faz perante experiências anteriores de aprendizagem, mas ela praticamente é imediata. Os processos de pensamento são abreviados e o problema pode ser bastante frequente ou não, mas ele tem uma caracterização bem nítida, bem clara. Quando esse padrão inexiste, ou não é rotineiro, ou ele tem várias nuances, então não se deve fazer esse tipo de diagnóstico. Na sequência, nós vamos ver que o modelo de duplo processamento, que é o modelo misto, está criando bastante defesa da sua valorização e do seu uso no desenvolvimento da formação do raciocínio clínico, desse processo de aquisição das habilidades. Inicialmente, se pensou que, ou se defendeu, que o profissional já experiente, ele utilizava mais o processo intuitivo, e que o profissional em formação ou o aluno, ele aprendia da forma analítica, somando passo a passo, em especial no modelo hipotético-dedutivo. Hoje, já se questiona quão imbricados são esses dois processos e que, por vezes, na mesma situação, você utiliza ambos. O processo analítico, ele vem feito por sequências e alguns autores, nesse caso da enfermagem, que está exemplificado, ou de outras áreas, eles enxergam esses passos com algumas leves diferenças. A seguir, a árvore de decisão, que ela é mais utilizada em algumas metodologias de ensino em algumas áreas, como na ginecologia, na hematologia, em situações de urgência e emergência, mas ainda não é amplamente conhecido, identificado dentro do ensino, de forma geral, na enfermagem. Onde, a partir de algumas pistas, você faz um diagnóstico e você confirma, ou, numa negativa, você passa para outra linha de pensamento. Na sequência, nós vamos verificar ainda algumas aplicações da árvore de decisão, como esse exemplo do tratamento ou da identificação de uma situação em pacientes com o quadro de hipertensão e a não adesão ao tratamento. A árvore de decisão, então, ela tem uma estrutura de direcionamento do conhecimento e ela tem sido utilizada em outros tipos de decisões, como na administrativa, por exemplo, dentro da área de saúde. Ela colabora bastante quando você precisa delegar alguma situação, mesmo de raciocínio clínico. A seguir, o modelo integrativo centrado em problema, que foi considerado existente dentro da revisão feita por essa autora que está referenciada. E esse modelo, ele parte de um conhecimento prévio de uma representação inicial de um problema que tem uma avaliação imediata, mas ele leva o profissional a ter a necessidade de fazer novas buscas, a ter a necessidade de aprofundar esse conhecimento em outros aspectos que não aquele apenas iniciado na coleta de informação. Então, pode-se começar por uma queixa clínica, mas busca-se verificar nesse problema que o paciente está referindo outros contextos, outros domínios que interferem na saúde, para que o diagnóstico seja visto de uma forma que levou em consideração a abrangência do problema apresentado pelo paciente. Próximo, por favor. Apenas nessa revisão bibliográfica nós identificamos essa estratégia como sendo um modelo de atendimento em saúde, que é o diagnóstico na atenção primária. Pode ser entendido como os outros modelos de diagnóstico aplicado num contexto específico, mas essa autora o rotula como sendo um dos modelos utilizados na área de saúde, em que ele é apresentado com três passos, que seriam as hipóteses diagnósticas, o refinamento dessas hipóteses e a definição do final de qual diagnóstico seria. Ele é um raciocínio misto, no sentido de ter as estratégias analíticas e não analíticas. Não difere muito do raciocínio misto puro, mas é caracterizado dessa forma. na sequência o mapa conceitual, que é bastante conhecido na enfermagem, utilizado de diferentes formas, com diferentes representações, em diferentes momentos, às vezes ele participando como um processo completo, onde se faz desde da formatação gráfica dos sinais e sintomas que o paciente tem com as características inerentes àquilo que é o núcleo desse paciente, ou, e na sequência ele vem estruturado em formas gráficas ou de rede de pensamento como está aqui, hierarquizada, ou como um triângulo, ou como pirâmide, mas o mapa conceitual ele é uma representação gráfica na sua essência, com uma ou mais fases e um ou mais gráficos para compô-lo. Nesse caso é um mapa conceitual de um caso clínico também da nossa área, onde ele está aqui apresentando a forma de proposição e de levantar três alternativas diagnósticas, a de integridade de pele, a de hipertermia ou de ansiedade e como que os as pistas que foram arroladas da pessoa elas vão sendo organizadas nessa apresentação pictórica. Seguinte. Já o modelo hipotético dedutivo ele tem uma sequência diferente. Ele tem inicialmente a aquisição de pistas, a interpretação das mesmas, a geração de hipótese e a avaliação de hipótese. Se puderem observar na figura, inicialmente você tem algumas pistas do paciente que elas podem levar diretamente à constituição do primeiro conjunto dessas pistas. Mas ele também pode exigir que se tenha nova busca de informações. E nesse caso, essas informações complementares do paciente pode remeter o diagnosticador, tanto pela identificação de pistas iniciais, que depois elas vão ser submetidas à interpretação e à construção da hipótese até se chegar a uma ou mais hipótese, até se chegar a uma hipótese preferencial, que seria esse quadro maior da direita, ou quando vai se constituir essa hipótese pode-se ter no momento da decisão se é hipótese A ou B ou ambas, pode-se necessitar de mais informações e volta-se ao topo da figura, no segundo nível, não ao topo propriamente dito, onde você pode verificar que as informações complementares se tornam necessárias e aí volta-se a fazer essa sequência. Eu chamo atenção do quadro da avaliação de hipótese se é a hipótese 1 ou a hipótese 2, conforme está mencionado no último retângulo à direita. Isso, obrigada. Nesse caso, antes de se chegar à hipótese definitiva, que tem os achados que sustentam predominante o diagnóstico A, deve-se pensar aqui na contribuição que o exercício dos diagnósticos diferenciais fazem para que se tenha essa conclusão. não é comum em geral, com exceção aos enfermeiros de prática avançada que tem a rotina do pensamento dos diagnósticos diferenciais, não é usual se ensinar o aluno a fazer diagnóstico diferencial. Seguinte, na enfermagem, o modelo hipotético dedutivo mais conhecido é o modelo de Riesner. E, nesse modelo, três processos mentais são essenciais. O de deliberação, na fase de análise, onde, a partir do momento que você enxerga os dados com determinado óculos, ou seja, o referencial teórico que está embasando esse processo de enfermagem, você utiliza a deliberação para fazer essa categorização, busca as lacunas para verificar a consistência desses dados, se eles são contraditórios ou se eles são insuficientes naquela categorização. Uma vez essa deliberação concluída e terminada a etapa de análise, passa-se a etapa de síntese, que tem no julgamento, que é a sua etapa intermediária, o centro do pensamento dedutivo, porque é aí que tem aquilo que é a norma, aquilo que é a lei, vamos dizer assim, de comparação para o pensamento. sabendo que o pensamento dedutivo ele parte do geral para o específico, é esse geral que é o conhecimento produzido e, vamos dizer, é o conhecimento consagrado, é aquele conhecimento que você usa como referência para poder comparar aquilo que você tem. então, na nossa compreensão, essa fase do julgamento é a fase dura do raciocínio dedutivo e nem sempre ele é ensinado para que se faça essa reflexão, esse julgamento tal qual ele necessita ser feito. E aí nós vamos ter a consequência na fase da escolha, da inferência, ou na justificativa das relações dessa inferência que foi proposta. Nos modelos mais novos, mais novos não, na forma de seguir as diretrizes e não os modelos, as diretrizes da nova classificação, do arranjo da classificação da taxonomia 2 da Nanda, nós vamos entender que tanto as condições associadas que são agora destacadas na taxonomia, elas devem entrar na justificativa dessa relação, porque elas trazem o caráter epidemiológico do problema que nós estamos analisando, quanto as populações em riscos que fazem parte ou que expressam esses problemas. Então, na relação, a justificativa da comorbidade ou do quadro médico que acompanha, a justificativa daquele diagnóstico de enfermagem que foi feito pelo enfermeiro. E no agrupamento, as questões de quem são os sujeitos mais vulneráveis para apresentar aquele tipo de problema que nós estamos caminhando na formatação de uma hipótese. Seguinte. Outro modelo que é bastante conhecido na enfermagem de raciocínio clínico, denominado pela autora como julgamento clínico, é o modelo de Tânia, que é composto pelas fases de percepção, interpretação, resposta e reflexão. Esse modelo é usado em várias situações e em vários cenários, bastante comum inclusive para a constituição de cenários de simulação feito como estratégia de ensino para o desenvolvimento do raciocínio clínico. Seguir. Concluindo essa parte de raciocínio diagnóstico, raciocínio terapêutico, nós temos poucos estudos sobre a teorização do raciocínio terapêutico e esse julgamento da intervenção em si, os critérios que a determinam, como que resultados que se esperam, que características dos diagnósticos de enfermagem nós temos, se aquela escolha de intervenção ela está alicerçada nas melhores evidências, se as condições de realização dessa intervenção são aplicáveis ao cenário que nós estamos vendo, se existe a segurança na aplicação dessa intervenção do ponto de vista ambiental, se tem pessoal qualificado, se tem equipamentos pertinentes, a relação custo-benefício muitas vezes a inviabiliza e finalmente, mas não menos importante, a aceitação do paciente, nós sabemos que várias intervenções, por exemplo, as de práticas integrativas, muitas vezes o enfermeiro tem o conhecimento, tem a capacitação legal para executar, mas não tem aceitação do paciente, então poderia ser uma escolha adequada de intervenção para resolução do problema, mas não tem o acolhimento do paciente, tem que se pensar logicamente em outras alternativas, porque essa decisão é feita em conjunto. Seguinte, as respostas que se busca na decisão terapêutica são essas, voltadas, é lógico, para cada situação, ela tem as suas características, o que deve ser feito, a justificativa do que estará sendo feito, quem fará, como, com quais elementos e para que, que esse resultado é conhecidamente sabido como resolutivo. Seguinte, ainda, em relação ao raciocínio clínico, de forma geral, um dos pontos que nós consideramos bastante crítico é a mensuração. Então, nós temos alguns instrumentos que nos levam a ter dados quantitativos, scores quantitativos, mas, às vezes, os seus domínios de abrangência, eles não retratam o raciocínio clínico em si, mas alguma das habilidades que se, que são essenciais, que são inerentes ao raciocínio clínico. Então, as que se mais utilizam, essas não são as únicas, tem várias outras, são as mais conhecidas, pelo menos, no nosso grupo de pesquisa, são a da Lazzata, que é uma rúbrica, então, ela não tem uma quantificação tão relevante quanto a caracterização dos seus comportamentos, então, é uma quantificação indireta, você tem que olhar, e aí está a subjetividade dela, olhar o que o aluno está fazendo, ou o enfermeiro, para poder quantificar, ou é a expressão da compreensão que o sujeito tem sobre o seu comportamento, nas diferentes alíneas, ou nos diferentes quadros, com seus escórios diferentes, então, ela é também subjetiva, no sentido de que é a opinião do estudante que vai dizer se ele se encontra no nível inicial ou proficiente dentro dos diferentes domínios que esse instrumento apresenta. Ele é utilizado e ele foi construído a partir das considerações de Turner por Lasater para caracterizar julgamento clínico. Outro conjunto de instrumentos que trata do pensamento crítico são essas três escalas e cada uma delas com características e domínios específicos. nós temos também dois outros instrumentos que fazem associação de estilos de pensamento com criatividade, vem que eles não tratam diretamente do raciocínio clínico, mas de duas variáveis interminentes no raciocínio crítico, que são a criatividade e o estilo de pensamento, e tem o teste de concordância de script, que é uma forma de você treinar decisões diagnósticas e terapêuticas com o seu uso, mas também de medir a concordância com outro juiz em relação à resposta que foi apresentada, se você mudaria sua opinião a partir de informações complementares que vão se somando àquela inicialmente feita. O teste de concordância de script é muito interessante e ele foi usado em estudos na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a orientação da professora de Nacros. Tem esse teste de raciocínio de ciências da saúde, o HSRT, de Faulcione, Faulcione de 2006, que ele tem sido utilizado com maior frequência, podemos dizer assim, ou mais associado ao OPT. Na tela seguinte, nós podemos ver que o modelo que também é dado como um instrumento de medida do raciocínio clínico, na realidade é uma ferramenta onde você consegue, através de reflexão e preenchimento do aluno, das planilhas que acompanham o modelo do OPT, você consegue quantificar de uma forma indireta como que o pensamento reflexivo, através da metacognição, é feito. Então, é dada uma tarefa, uma situação, e pode ser ela de prática ou simulada ou de estudo de caso, por exemplo, ou uma vinheta, e o aluno vai desenvolver, a partir das informações complementares, o modelo OPT. E ele utiliza-se tanto da composição da rede de linhas de pensamento do OPT, quanto o preenchimento das planilhas, do processo, das etapas que são organizadas no OPT. Mas, o OPT em si, ele não é fornecedor de um score, então, ele não te permite medir quantitativamente qual é o resultado desse raciocínio clínico. e alguns estudos como um desenvolvido na Universidade de Alabama em 2018, uma tese de doutorado de Vitória Junckin, ela utiliza essa escala HSRT para avaliar o quanto que o aluno caminhou após fazer um treinamento com o modelo OPT, por exemplo. E, ela dá uma diretriz de execução de uma reflexão, então, ela faz umas perguntas guias reflexivas, e o aluno, a partir daquele exercício que ele fez, ele responde essa pergunta guia, e aí, ela consegue analisar de uma forma qualitativa através do modelo OPT, e de uma forma quantitativa através do HSRT. Então, são exemplos bastante interessantes, e lembrando que a limitação maior que a literatura põe no OPT é essa da medida objetiva, propriamente dito. Dois outros instrumentos que não são de mensuração do raciocínio clínico, mas que auxiliam a condução do raciocínio clínico, são a EAD, que Matos já nos brindou com uma versão há alguns anos de um instrumento validado e adaptado para a cultura brasileira, a partir do inicialmente formulado por Lani, e o inventário de raciocínio diagnóstico, também trabalhado e nos apresentado inicialmente pela professora de Nacros. A seguir, nós vamos fazer algumas considerações, e isso é um exercício mental que eu me aventuro a fazer com todos vocês, a respeito da complexidade do raciocínio clínico. então vamos lá. A partir da consideração que o raciocínio clínico, ele permeia os elementos da prática e, essencial, a etapa de fazer o diagnóstico, de escolher o resultado e fazer a proposta de intervenção alcançá-lo, nós temos quase que uma dificuldade em separar o que é o raciocínio clínico e o que é cada um desses elementos da prática. Dado que esses dois conjuntos, os elementos e o raciocínio, eles são quase que indissociáveis, eles são interrelacionados, mas eles são construtos distintos. Então, em que pese eles sejam tão imbricados, eles são coisas diferentes. E vamos tentar entender, então, o que interfere no raciocínio clínico, já que tem toda essa gama de presença e de relação tão forte entre esses dois elementos. Na sequência, nós vamos iniciar pelo impacto que essa conjugação dessa associação tem entre esses elementos, a partir da natureza do raciocínio clínico. O raciocínio clínico, por si só, já é um conceito que tem inúmeros fatores intervenientes, ele é complexo, pode passar a seguinte, ele é complexo e essa complexidade acaba, por vezes, nos levando à questão de que modelo que eu devo usar de raciocínio, é dedutivo, é indutivo, é misto, é mapa conceitual, é modelo de Risner, é árvore de decisão, não existe uma fórmula pronta para dizer o melhor modelo de raciocínio a se usar na enfermagem, é esse ou aquele. Nenhum modelo é suficiente para responder todos os elementos do processo de a adoção de uma abordagem bem holística e um olhar centrado no paciente. Eu queria que você voltasse, por favor. Obrigada. nesse aspecto, quando se busca conhecer qual é a condição de assistência do paciente, que forma de enxergar esse ser humano você tem, por vezes, escolher um modelo ou outro modelo pode limitar esse processo. em especial se você utiliza de modelos não analíticos, você vai ver que você tem às vezes a compreensão mais alargada do paciente ou quando você utiliza algum modelo que se volta para os aspectos qualitativos ou para os aspectos não analíticos. Eles se tornam relevantes. Agora sim, o seguinte, por favor. Dada essa natureza de complexidade, de indefinição de um modelo que abarque todo esse processo, um outro ponto que se pergunta muito sobre o raciocínio clínico, é como medi-lo com acurácia. E os instrumentos de forma geral, eles, até disponíveis, a maioria apresenta o foco em um dos aspectos do raciocínio clínico, ou, às vezes, eles respondem os elementos da prática e não o raciocínio clínico. Porque, como eu disse, eles são imbricados, mas eles não caracterizam um único evento. Pois bem, se nós temos o raciocínio clínico com aquilo que lhe é inerente, que é a sua complexidade, a sua dificuldade de mensuração, a abrangência dos seus diferentes modelos, seguinte, nós vamos ver que o raciocínio clínico, ele sofre na articulação desses três elementos algumas possibilidades de imprecisões. Então, o raciocínio, ele vai ser tão mais acurado quanto aquelas habilidades que lá no início da nossa conversa foram citadas como necessárias, se fizerem presente, não só, mas principalmente na etapa de coleta de dados que começa o processo de enfermagem. Então, ao olharmos o processo de enfermagem, nós temos que considerar que, pela dinâmica que ele se dá, desde a primeira etapa que é a coleta de dados que culmina no julgamento clínico, ela pode interferir tanto na identificação do objeto de resolução do problema, né, ou na escolha do resultado, como essa escolha às vezes volta a nos dirigir quando pensamos nela no diagnóstico que nós elaboramos e no olhar para os dados como se fosse um feedback para o diagnóstico, ou ao seu alcance o retorno para verificarmos se ele foi atendido, se ele se mantém, se ele foi sanado parcial ou total, ou se eu preciso pensar em outro resultado perante aquele diagnóstico porque ele se transformou num outro diagnóstico, ele evoluiu para outro quadro. A mesma coisa acontece com a seleção da intervenção que permeia esse quadro entre o diagnóstico e alcançar o resultado. Pois bem, no primeiro momento a literatura nos diz que os grandes riscos de imprecisão são com a omissão de dados que acabam gerando imprecisões na elaboração do diagnóstico ou um processo de raciocínio que leva a uma conclusão prematura frente àqueles dados e o diagnóstico que é pouco justificado por eles. Uma síntese incorreta, então você já sai da fase de apreensão das informações e passa para a fase de julgamento, mas você faz uma conclusão que não é sustentada pelos dados que você colheu ou você tira conclusões que podem ser suportadas pelos dados, mas que não foram elaboradas. Então, esses erros de imprecisão hoje já se tem duas estratégias para minimizá-los, que são a EAD, que nós já comentamos, que é um instrumento de apoio ao raciocínio diagnóstico, e o diagnóstico diferencial, isso pensando em suporte para o raciocínio diagnóstico. Nós temos na literatura o seguinte, um trabalho que foi estimulado por Kuzumota, uma docente da escola nossa aqui de Ribeirão Preto, que olhando os diagnósticos de enfermagem, questionava, e aí nós fomos debruçar sobre a análise, de quais seriam as possibilidades do caminho do pensamento diagnóstico diagnóstico de estudantes após a coleta de dados. Aqui estão expressas as fases, vamos dizer assim, mais visíveis do processo de enfermagem. Então, nesse quadro, ele não está, não sei se para vocês ele está legível, mas vamos lá. a partir da coleta de dados, nós podemos fazer diagnóstico adequado com a purácia, que é o da esquerda, nós podemos fazer um diagnóstico a partir de omissões, então, ele tem a sua limitação de pertinência, ou nós podemos ter diagnósticos com conclusões ou sínteses prematuras. Então, são as três formas de se fazer diagnóstico. Partindo do pressuposto que nós fizemos corretamente com a purácia, que é o do quadro da esquerda, nós podemos fazer prescrições a partir dele coerentes com esses diagnósticos, ou prescrições que não são coerentes a esse diagnóstico. Se o diagnóstico não é inerente à coleta, que é o quadro do meio, nós podemos fazer prescrições que são adequadas para o diagnóstico que foram feitos, embora não sejam prescrições pertinentes ou totalmente adequadas para a situação analisada. Mas se o diagnóstico foi feito de uma forma denominada inadequadamente, a prescrição pode ser adequada para o diagnóstico, mas não para a situação. E assim nós vamos fazendo a árvore de decisões corretas ou nem tão corretas e para todos os passos. Então, vai aumentando, é uma progressão essa possibilidade de acertos ou não. E onde que nós não teríamos imprecisão? Se a coleta for completa e bem feita, se o diagnóstico for feito com acurácia, se a prescrição for coerente com o diagnóstico, só a linha da esquerda, ok? e se a implementação for coerente, for adequada àquilo que foi prescrito e a avaliação for congruente com as fases anteriores. Então, vejam, os caminhos dos desvios de precisões, ele é repleto de nós que poderão interferir na condução desse processo de pensamento. Treinar essa habilidade, ela exige uma certa empenho, vamos dizer assim, um estímulo e uma persistência, tanto para o estudante, quanto para o formador, professor ou para o responsável pelo treinamento de pessoal da saúde, independente de ser da enfermagem ou não, aqui no caso, somos nós. Seguinte, bem, voltando aí ao nosso desenho da complexidade, além daquelas questões que são inerentes ao conceito do raciocínio e a articulação entre as etapas do raciocínio, nós temos a figura principal de para que tudo isso é pensado e feito, que é o próprio paciente. Esse paciente traz consigo também características de gravidade clínica e a situação que ele apresenta de urgência de decisão que, se presente, elas vão impactar o tempo e a complexidade dessa decisão e, portanto, a articulação entre essas fases pelo raciocínio clínico. Mas, em especial, para a coleta dos dados, o paciente, ele pode ser um facilitador ou não como fonte de informação, até porque ele pode não ser fonte de informação verbalizada ou expressas em movimento, se ele estiver inconsciente, o corpo fala. Nós já aprendemos isso em várias circunstâncias, mas nós precisamos saber ler o que o corpo fala. E se a pessoa falar, é mais complexo que a informação passa, não apenas pela nossa interpretação, mas também pela percepção, compreensão de quem está expondo o seu ponto de vista sobre aquilo que ele está sentindo. a condição do paciente ela é um elemento extremamente interveniente no raciocínio clínico e nem sempre destacado como tal a sua importância. Além da condição do paciente, nós temos também o próximo por favor, as habilidades do diagnosticador. e de uma certa forma, esse elemento é um dos mais trabalhados ou é um dos mais valorizados como importante na literatura. Dentro das habilidades do investigador, nós também temos as características pessoais dele, as condições pessoais, nem todo mundo faz um bom trabalho quando não está bem, ou quando está sobre estresse, ou quando está sobre cansaço, situação de cobrança, mas as condições pessoais, uma vez vencidas, elas ainda contam com as características de vida vivida profissional do próprio diagnosticador. profissional, eu não sei se vocês se lembram de um quadro que é apresentado que ao longo da nossa prática profissional nós vamos acumulando experiência, nós chegamos num platô, ela não se mantém, ela cai depois de alguns anos. Então, um perito não é perito sempre, um especialista ele pode perder essa proficiência que ele tem se ele não se mantiver atualizado e naquela prática. E, nesse sentido, alguns trabalhos que avaliam a acurácia e a pertinência de diagnósticos feitos por enfermeiros recém-formados, alunos de último ano e enfermeiros já de alguns anos na prática não têm mostrado muita diferença, mas têm mostrado diferença um determinado espaço intermediário após você não ser mais iniciante, mas você está numa faixa de proficiência antes de começar a declinar essa habilidade de diagnosticar. Pois bem, além desses aspectos tem aquilo que é inerente ao conhecimento e o conhecimento é entendido como elemento central no raciocínio clínico e como tal ele tem para a sua aquisição formas preferenciais de se aprender e alguns processos que ocorrem nesse aprendizado. Seguinte, por favor, nós conhecemos os estilos de aprendizagem e aquisição de conhecimento de forma geral e isso não é diferente naquilo que diz respeito ao raciocínio clínico. O modelo trouxe um, poderia ter trazido do Feldo, ter trazido vários outros. O modelo de Colby diz que a aprendizagem ela se dá por experiência e ela tem dimensões e tipos de aprendiz. As dimensões são divididas em processamento e percepção, onde as de processamento é pela observação reflexiva e experimentação ativa e a percepção daquelas experiências que são concretas ou das que são abstratas. É lógico que tanto essas quatro dimensões elas são polarizadas em eixos e existem contínuos e cada contínuo uma vez traçados em linha horizontal e vertical a cada uma dessas duas grandes dimensões nós vamos ter a composição de quatro tipos de aprendiz com comportamentos diferentes que são entendidos e classificados com aquele aprendiz convergente divergente acomodador e assimilador e ele vai fazer a aprendizagem do raciocínio clínico à medida que aquela experiência for interessante ou não naquelas características que ele tem então cabe aí uma reflexão sobre a velocidade de aquisição a forma de aquisição a estratégia de ensino para essa aquisição que vai culminar no conhecimento o próximo por favor ainda dentro da 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 aquisição do conhecimento do da aprendizagem do processo ensino e aprendizagem do ponto de vista do aprendiz outra forma de se olhar esse processo é através da autorregulação para a aquisição e desenvolvimento de conhecimento que também se aplica ao raciocínio clínico que considera quatro domínios o cognitivo o emocional afetivo o social e o motivacional nós temos algumas pesquisas que envolvem os aspectos cognitivos algumas que tratam os aspectos emocionais e afetivos várias que trabalham a questão motivacional o interesse do aluno e o quanto que ele consegue passar para o aspecto da meta cognitivo que é o pensamento sobre o próprio conhecimento né então ou como ele adquire esse conhecimento uma vez que ele passa a fazer esses processos mentais ele regula aquela aprendizagem estimulante ou não cativante ou não validada e valorizada por outros ou seja o que lhe dá o prazer de aprender ou não e isso serve para a aprendizagem do raciocínio clínico como eu já disse seguinte pois bem só que quando nós pensamos nas formas preferenciais de aprender ou na autorregulação os elementos que que se que emanam como auto eficácia motivação a satisfação elas elas são de certa forma permeados o conhecimento em si pelos processos cognitivos entendidos esses processos cognitivos como aqueles que são básicos que é da percepção atenção e memória ou aqueles que são superiores que a própria linguagem é tomada de decisão a aprendizagem em si e o raciocínio seja ele clínico ou não seguinte por favor eu acho que tem uma anterior não tem ai obrigada além da complexidade do raciocínio em si enquanto conceito das condições do paciente das habilidades do estudante ou do enfermeiro nós temos a questão de entrelaçamento entre a instituição formadora e a instituição prestadora de assistência no caso da instituição formadora os modelos de raciocínio clínico agora sim o seguinte que nos levam a alguma reflexão será que todos esses modelos analítico não analítico misto seja ele qualitativo seja ele lá da ground theory ou seja análise e decisão seja intuitivo reconhecimento padrão essa articulação desses processos de pensamento o currículo que cada escola oferta para o aluno ela mostra o currículo evidencia essa articulação o aluno é chamado a refletir ao longo do seu processo de aprendizado que naquele momento ele está usando um raciocínio intuitivo ou ele está usando um reconhecimento de padrão ou ele tem que fazer um hipotético dedutivo para poder fazer aquele diagnóstico ou o diagnóstico que ele fez ele identifica qual foi o modelo que ele usou de raciocínio analítico não analítico o docente ele consegue expor ele consegue expor não é uma boa colocação ele tem chamado atenção para o seu aluno dos distintos modelos que ele está usando na aula que ele está fazendo não só chamando a atenção do aluno ou para refletir sobre o dele ou mostrando para o aluno qual que o aluno está usando mas ele enquanto docente ele identifica esses diferentes modelos que ele está usando ele mostra isso para o aluno ele pensa sobre isso seguinte da mesma forma que a instituição formadora tem que fazer essa reflexão a instituição assistencial também e aí já pode ser agregado nesse processo de reflexão entre instituição formadora e instituição assistencial os modelos da prática que tanto eles estão presentes na escola quanto na assistência e a valorização da tarefa seguinte quando nós pensamos na escola ainda nós sabemos que já foram descritas inúmeras estratégias de ensino para o desenvolvimento do raciocínio clínico e ao longo do tempo as revisões de literatura têm evidenciado que novas estratégias vão aparecendo mas essas estratégias elas são diversificadas no ensino de raciocínio clínico em cada currículo seguinte os modelos da prática eles são apresentados para o enfermeiro que está em fase de treinamento para o aluno que está indo para campo de estágio que eles são diferentes são usados modelos distintos na prática o raciocínio clínico que vê o raciocínio clínico dentro do processo de enfermagem e o raciocínio clínico dentro do modelo APT eles são desnudados para os alunos e para os enfermeiros no sentido de mostrar que o processo de enfermagem ele é voltado para um problema ele tem uma linha de pensamento embora possa voltar na fase anterior ou a reta alimentação se dá mas ela é de uma certa forma linear e o diagnóstico ele é feito na maioria das vezes um a um mesmo que esse um seja um diagnóstico de síndrome ele é um diagnóstico já o modelo APT ele tem segundo a literatura ele tem uma ênfase no pensamento reflexivo que combina no resultado esse pensamento ele é relacional ele faz uma interligação diferente entre as fases de estabelecimento do problema que pode ser calcado em em problemas em problemas colaborativos em diagnósticos médicos nos diagnósticos de enfermagem para caracterização do quadro que o enfermeiro está apresentando eles têm um uma possibilidade portanto de considerar diversos problemas simultaneamente e escolher o mais significativo no caso do modelo do processo de enfermagem a prioridade do diagnóstico ela é uma etapa dentro da fase de planejamento no OPT ela é conjunta e ela perpassa esse pensamento reflexivo seguinte ainda se o modelo for o de necessidades humanas básicas a a conceituação que esse modelo carrega poderia ser Oren poderia ser King poderia ser outro modelo Roy outro modelo especificamente nós estamos exemplificando com o de necessidades humanas básicas que é o que dizemos ser o mais utilizado dentro da enfermagem brasileira mas nós ensinamos o aluno a fazer o diagnóstico a partir das necessidades humanas básicas e olhando a dependência se total ou se parcial e se parcial o seu grau de dependência daquilo que o paciente precisa da enfermagem que é a essência do raciocínio para a deliberação da da estratégia de intervenção no caso do processo seguindo o modelo de necessidades humanas básicas ou seguinte nós trazemos como modelo da prática toda a forma que está bem exemplificada nesse trabalho conduzido pelo grupo da professora Fernanda Gimenez nós trazemos todos os elementos para que o aluno ou o enfermeiro faça uma reflexão sobre a complexidade do quadro os elementos que os diagnósticos possíveis de serem construídos a seleção daquele movimento que pela rede constituída pelo OPT te diz qual é o prioritário e se justifica através das planilhas que são apresentadas para a condução do modelo que é o desenho à esquerda onde você tem um referencial teórico que sustenta dentro do modelo operacional e esse é um ponto que precisa de uma reflexão maior no uso do modelo OPT e essas etapas subsequentes que você passa de reflexões associadas até sair do processo com o resultado final se foi alcançado ou não aquele que foi inicialmente estabelecido por meio das intervenções então esse processo do raciocínio clínico ele é traduzido para o aluno e para o enfermeiro naqueles cenários ou de aprendizagem ou de prática em que eles estão atuando porque isso interfere naquela habilidade que eles terão para fazer o raciocínio mas a forma de passar isso cabe também não só a competência do estudante ou do enfermeiro na sua metacognição isso tem a relevância na incorporação nas diferentes fases do currículo institucional do planejamento de treinamento do enfermeiro pelas unidades de serviço vamos lá continuando ainda nós podemos ter dentro do desse processo todo usando o raciocínio clínico eventual interveniência dos sistemas de linguagens padronizados seguinte nós sabemos que nós podemos utilizar inúmeras formas de expressão daquilo que foi o pensamento cognitivo do enfermeiro para raciocínio diagnóstico como que ele pode nomear rotular expor transformar em produto vamos dar designação que melhor acharmos mas ele tem a mão algumas normas que são terminologias de referência para a profissão e nesse sentido tanto a Nanda a taxonomia da Nanda quanto a da CIP ou o desmembramento dos catálogos ou agrupamentos dos diagnósticos eles seguem as exigências eles atendem as exigências da norma ISO mas nós poderemos utilizar a redação por inúmeras formas a nossa resolução que direciona o uso do processo de enfermagem estabelece os passos que nós devemos usar sugere o uso de uma teoria não impõe e recomenda o uso de terminologias também temos a liberdade de utilizar as terminologias preferencialmente as mais adotadas no Brasil são a da Nanda e a da CIP vamos lá a seguinte nós também temos que pensar se a forma de expressão ou de rotulação do raciocínio terapêutico sofre ou gera influência no raciocínio clínico alguns pensamentos são identificados na literatura sobre a limitação da liberdade do enfermeiro quando emprega a os modelos mais amplos de raciocínio clínico e depois a eventual limitação ou barreira ou identificação que pode ter na rotulação se for usar terminologias sejam elas de diagnóstico de resultados ou de intervenções uma introdução a esse a essa reflexão pode ser vista na tese de doutoramento da Consuelo Corrêa de 2005 da Escola de Informação São Paulo além do raciocínio terapêutico e do raciocínio diagnóstico que podem ter a sua interferência na expressão ou na condução a depender se está utilizando os indicadores das taxonomias se nela houver para o exercício da construção do raciocínio clínico tem que se pensar então em eventuais interveniências dessas dessas classificações como a seguinte que é a de raciocínio de resultado ou poderia sim num atrevimento a uma menção do que a professora Wanda Horta chamava de prognóstico pensar que a denominação de resultado seja a expressão de um prognóstico então seria o raciocínio alicerçado em resultado a classificação que mostraria esse raciocínio de resultado que também pode ser livre pode acompanhar outros outras terminologias ou a NOC e a CIP seguinte então concluindo essa primeira essa segunda etapa né que seria a a complexidade desse desse raciocínio clínico nós vamos a seguir passar para discutir o que nós já sabemos que são as os resultados de pesquisa eu não me atreveria a dizer que é uma síntese de estado da arte porque não é é apenas uma indicação de algumas pesquisas que chamou a atenção em especial da professora Sheila que gentilmente as as organizou então eu acredito que esse esses dois itens já nos permite fazer algumas reflexões do ponto de vista do andamento dessa apresentação seguinte então vamos agora ouvir a professora Rosa enquanto eu tomo uma água nossa professora Emília estão todos aqui encantados com a sua aula porque como disse o item 2 né a complexidade do tema e o quanto a senhora colocou com clareza então assim é eu estou impressionada o quanto ficou assim que é um tema tão difícil o quanto a senhora conseguiu colocar a importância desse tema e o quanto assim é nós temos mais de 180 pessoas assistindo quando a gente pode disseminar esse conteúdo e precisamos levar esse tipo de reflexão para os nossos cursos do NDE quando me toca muito quando coloca será que estamos pensando isso nos nossos currículos e quando você vê uma diretriz agora de curriculares que estão mínimas então assim é veio é muito pertinente né a questão do assunto Rita você quer comentar quer fazer alguma pergunta sim inicialmente boa tarde a todos boa tarde professora Emília boa tarde professora Rose eu queria só fazer alguns comentários e eu tenho uma questão acho que só para esquentar um pouquinho a nossa discussão é acho que professora Emília muito obrigada pela sua apresentação até agora acho que como a professora Rose colocou a senhora conseguiu trazer de uma forma muito clara e acessível todos esses conceitos que são bastante complexos em termos das teorias que estão por trás deles os modelos e tudo mais e até como a gente tem operacionalizado essa questão na prática e no ensino eu gostaria de perguntar para a senhora professora em que medida que o raciocínio clínico na enfermagem difere do raciocínio clínico em outras áreas da saúde eu fico pensando nisso porque eu acho que isso é interessante de a gente ter clareza porque se o raciocínio é de alguma forma diferente talvez a gente tenha que pensar em estratégias que beneficiem essa forma de pensar que é própria do enfermeiro se tiver essa especificidade ou se não talvez a gente continue mesmo continue sendo apropriado a gente emprestar modelos que às vezes vem de outras áreas então eu fico imaginando se houver uma diferença em que medida também a gente precisa desenvolver as nossas estratégias de ensino para atender essas especificidades Bem Rita é um prazer conversar contigo você é uma estudiosa desse assunto vou pedir para você por favor ajudar aqui nessa tarde complementar ter toda a liberdade de complementar com as suas colocações não apenas estabelecer os questionamentos ok então isso acordado eu vou dizer para você que se você pensar do ponto de vista dos processos mentais eles são idênticos então isoladamente quando você tem uma situação você tem que fazer uma análise você vai fazer uma síntese você vai dar uma rotulação ou você vai fazer uma identificação imediata e vai dar uma uma solicitação então diagnóstico como engenheiro não precisa nem ser da área de saúde ele tem uma uma metodologia que se ele usar o método científico a partir dessa premissa ele ele faz os mesmos passos ele pode fazer os mesmos passos e ele pode ser feito em qualquer profissão fisioterapeuta psicólogo médico engenheiro enfermeiro ok mas na forma que nós temos historicamente conduzido o processo de fundamentação e da articulação dos três elementos da nossa prática e a valorização e isso é uma valorização não é uma exigência sine qua não mas é uma valorização e deve ser atendida do uso de uma teoria para embasar o processo do pensamento isso leva a condução de um maior uso do modelo dedutivo enquanto que na medicina o maior uso na solução do problema imediato ele é um pensamento indutivo então os processos em si eles podem ser igualmente utilizados mas existe salvo o maior juízo uma tendência de se empregar o raciocínio dedutivo por priorizar o hipotético dedutivo ok e o enfermeiro principalmente na formação posteriormente quando se passa para o uso de padrão ele se assemelha mais ao processo de raciocínio médico por exemplo de um enfermeiro expert mas eu queria ouvir também a sua opinião sobre isso ela pode não coincidir e essa é a beleza da réplica e da tréplica eu penso muito semelhante ao que a senhora colocou professor eu acho que a forma a forma de pensar ela é semelhante os elementos o que diferencia existem até alguns artigos que tem no título pensar como enfermeiro o que diferencia essa forma de pensar é o que eu costumo chamar de recheio é o recheio que a gente dá para esse bolo e aí como a senhora disse a nossa tendência o nosso desejo de utilizar as teorias de enfermagem os elementos das classificações isso traz alguma especificidade e talvez alguma não vou dizer diferença absoluta mas torna particular o modo como a gente chega aos finalmentes que é na tomada de decisão diagnóstica porque a gente está olhando a partir de uma perspectiva que é específica que é particular da enfermagem não que a gente não possa adotar essas teorias de outras disciplinas a gente pode mas em geral a gente tem privilegiado algumas teorias de enfermagem e em parte outras teorias como modelo biomédico também mas quando a gente usa as teorias de enfermagem acho que a gente dá essa perspectiva diferente para o processo de pensamento o recheio é diferente mas as etapas eu também acredito que são bastante semelhantes acho que a gente tem um caminho ainda para percorrer porque tem alguns estudos que mostram que há algumas diferenças mas eu acho que a gente até onde eu sei não conseguiu chegar mostrar olha é isso aqui que é diferente dessa forma que se distingue eu posso estar enganada mas a minha impressão pelo que eu tenho lido e tenho estudado eu acho que é exatamente isso a gente tem os elementos que nos nos trazem essa particularidade dentro de uma estrutura que é compartilhada por outros profissionais e até por isso acho que é possível o ensino interdisciplinar usando modelos de raciocínio que se aplicam a diversas áreas né Rita eu concordo com você e essa sua fala me fez lembrar que eu sou anterior às classificações e diria que contemporânea da implantação do modelo da Wanda Horta no Brasil eu conheci a professora Wanda Horta não pelo processo de enfermagem mas pelas pesquisas com diferencial semântico que ela fazia na década de 70 e naquela época eu aprendi a fazer tomar decisões clínicas no modelo de árvore de decisão então daí a influência dessa montagem de elementos que vocês viram na aula de desenho onde você vai somando as informações que eu aprendi a pensar no grupo que eu atuava que era na assistência de pacientes com hematologia que na hemato se usa muito árvore de decisão então também nem todas as especialidades o melhor é o modelo hipotético dedutivo a GO na ginecologia obstetrícia desculpa emprega-se muito mesmo enfermeiro em urgência e emergência emprega-se muito a árvore de decisão então tanto para medicina quanto para enfermagem ou para quem estiver atuando nessa área a árvore de decisão foi muito relevante nessa conduta agora da COVID então a depender da situação e ela foi interdisciplinar que é exatamente o que você está colocando tem um trabalho que está divulgado no Prananda que é da professora Sheila onde ela mostra a árvore de decisão para pacientes de COVID obrigada pela sua contribuição professora a professora Crosetti diz uma coisa que eu achei muito interessante que cabe com o que a senhora colocou agora professora Emília transitou por modelos teóricos referenciais ensino pesquisa e prática e o que nos leva a pensar também na complexidade da translação desse conhecimento que é isso a senhora trouxe hoje o quanto configurou desde lá do início antes das classificações até hoje então foi uma riqueza mesmo poder ouvir obrigada professora Crosetti você é referência nessa área e nos espelhamos nas suas considerações muito obrigada professora trazendo essa questão acho que ficou muito claro quando a senhora traz da interdisciplinaridade em alguns casos e em outros específicos nós temos uma necessidade da busca de como a enfermeira raciocina e qual o seu escopo quando a senhora colocou a questão da enfermeira de prática avançada seria aquela capaz de treinar entre diagnósticos similares e o diagnóstico diferencial como eu trabalho com mestrado profissional minha luz aqui assim sabe isso tem sido colocado como um diferencial na formação do mestrado profissional acadêmico o ensino do processo de enfermagem avançada dos mestrados profissionais será que a senhora poderia tratar um pouco sobre isso o enfermeiro de prática avançada ele transita assim mais frequentemente dentro do do que nós chamamos de raciocínio clínico diagnóstico de diferencial raciocínio de diagnóstico diferencial e você está perguntando de diagnóstico similar então vou tentar fazer aqui um exemplo o diagnóstico similar é quando você tem dúvida se ele tem um diagnóstico X ou é um outro que tem elementos em comum por exemplo dois diagnósticos dentro de problema respiratório ele está com troca de gases alterada ou ele está com um diagnóstico de dificuldade respiratória por outro momento e você precisa diferenciar achar qual é o quadro que retrata aquela situação e aí você lança a mão de estudos que te trazem luz através de sensibilidade especificidade de cada uma daquelas evidências clínicas quais que estão presentes nesse diagnóstico daquele diagnóstico você está falando de eu tenho dúvida nesse limite entre esse diagnóstico e esse diagnóstico qual que é o que melhor resenta aquele quadro então eu tenho que olhar para as manifestações clínicas dele qual é o peso que cada uma daquelas manifestações clínicas tem para diferenciar o diagnóstico A de B isso são diagnósticos parecidos similares não é isso o diagnóstico diferencial o diagnóstico diferencial é quando você tem uma queixa por exemplo dor abdominal essa dor abdominal é por um motivo emocional essa dor abdominal é por um motivo físico você está pensando nos dois diagnósticos eles não são nada parecidos eles têm uma expressão comum eu não tenho dúvida daquilo que é um diagnóstico num campo eu estou chamando bem radicalmente dividindo esses dois conceitos só para mostrar a diferença mas eu não tenho dúvida o que é um diagnóstico no campo emocional e o que é um diagnóstico no campo físico fisiológico mas os dois geram a dor abdominal a dor no estômago a sudorese seja o que for então é uma é como se eu estivesse pensando na evidência clínica ou num conjunto de evidências clínicas que poderiam ser direcionadas poderiam ser causadas por dois diagnósticos que são diferentes desde a sua de seus fatores causais eles não têm semelhança entre eles eles têm origens distintas o que que me faz diferenciar um e outro primeiro é voltar para a coleta e usar um esquema de qualificar de melhorar essa coleta para poder fazer as duas conduções e excluir um e isso é raciocínio hipotético dedutivo porque você faz todo o arco até você definir eu estou tirando esse diagnóstico e estou valorizando esse outro por A, B ou C e às vezes você precisa lançar mão de outras informações que não as do paciente teística bom eu pensei que nós tivéssemos caído desculpa deu um problema aqui de de transmissão nós estamos bem ok a nesse sentido o diagnóstico diferencial ele tem que ser ensinado fazer esse exercício do diagnóstico diferencial tem que ser ensinado e existem algumas mnemônicas que te levam a pensar em especial quem muito usa é a área de saúde mental esse comportamento ele é de origem da área mental ou ele é da origem biológica física patologia de fisiopatologia então por que que esse distúrbio esse comportamento está diferente é por uma questão mental emocional psicológica ou fisiológica esse pensar muitas vezes nós não fazemos nós não estimulamos isso no nosso ensino já a enfermagem avançada elas usam esse modelo muito mais frequentemente do que os enfermeiros que não são formados com esse olhar eu não sei se eu respondi a tua pergunta professora além professora foi ótimo eu acho que isso é uma importante contribuição e traz uma forma de traduzir esse conhecimento como aplicá-lo né queria agradecer podemos ir para para a parte de pesquisa professora vamos lá beber uma água já ótimo obrigada muito bom eu vou então apresentar para vocês podemos iniciar as pesquisas que que foram aqui arroladas iniciando nós temos pesquisas que se voltam para para as questões de conceitos de processos de estratégias de pensamento como essa que qualificou os diferentes tipos de raciocínio chamados diferentemente do que aquela classificação que nós apresentamos de alicerçado em problema teórico prático operacional indutivo e dialético então daí já se apreende aquilo que nós chamamos de complexidade desses conceitos que na literatura e enfermagem muitas vezes eles são empregados e redenominados com uma certa com uma certa frequência ou construídos a partir das experiências dos especialistas seguinte nós temos no Brasil um dos primeiros trabalhos que eu já citei aqui que foi da professora Cruz ela teve a o propósito de nos apresentar quão semelhante essa é a conclusão não é o propósito quão semelhante essas são as etapas dos modelos de Riesner de Dengen Morehouse de Canevale de Gordon que usam o hipotético dedutivo ok então ela nos mostra ela fez essa essa contribuição à época das diferentes etapas dos processos seguinte num trabalho ainda pensando nos modelos no modelo de de Riesner o grupo de de Pernambuco apresentou um um estudo onde é utilizou e e desmembra esse esse modelo é outra e vários estudos são são feitos com esse modelo no Brasil nós temos inúmeras publicações seguinte a um a a maioria dos trabalhos que nós identificamos dizem respeito a estratégia de ensino no e a quanto que eles impactam o raciocínio clínico e vários dos dos estudos eles acabam trazendo na realidade algumas variáveis do 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 que a estratégia de ensino emprega em vez de apresentar o raciocínio clínico propriamente dito esse esse artigo ele ele contribui no sentido de do uso da simulação clínica para desenvolver o raciocínio também é uma estratégia que tem muita publicação é sobre a colaboração ou a construção de cenários clínicos para fazer o desenvolvimento ou a mensuração do raciocínio clínico nesse nesse artigo as autoras estudaram também dentro do desenvolvimento do cenário as questões da autoconfiança do conhecimento e da performance clínica e achou que o conhecimento e a performance clínica foram comprovados estatisticamente nos por meio dos instrumentos que elas utilizaram de medida eles foram modificados eles apresentaram diferenças após o aluno passar pelo desenvolvimento do cenário onde então elas colocam que o raciocínio clínico na simulação e aí a simulação entendida tanto quanto a parte do cenário em si quanto do do debriefing tá que a simulação é capaz de melhorar o raciocínio clínico no que diz respeito ao conhecimento e a performance então na realidade elas estão medindo dois indicadores do raciocínio clínico o seguinte também é um trabalho de contribuição de estratégia da simulação clínica aí já é um estudo com métodos mistos onde o modelo de julgamento clínico foi adotado num cenário de sangramento de hemorragia digestiva alta né os instrumentos de autoconfiança conhecimento teórico e habilidades clínicas também foram mensurados e a a metacognição foi capaz de ser evidenciada nos resultados desses autores segundo o o próprio artigo e eles o fizeram tanto de observação de medidas da metacognição através dos instrumentos aplicados quanto aplicados indiretamente nos comportamentos percebidos através de vídeos que foram gravados então tanto conhecimento teórico quanto as habilidades clínicas e a auto foram significativos mas a autoconfiança não apresentou resultado significativo então a parte de análise qualitativa mostra a necessidade de revisão desses indicadores para se afirmar o alcance da mudança do raciocínio clínico no seguinte que também é um estudo de estratégias de ensino eles utilizaram o próprio OPT como estratégia de ensino como um caminho para se alcançar o raciocínio clínico então eles aplicaram esse essa pesquisa essa pesquisa em alunos 43 estudantes né e eles foram acompanhados exercitando o modelo OPT por quatro semanas e utilizando aquele modelo que eu falei para vocês que usa o a rede e os as planilhas então eles foram fazendo exercício com os alunos por quatro semanas e consideraram que na quantificação daquelas planilhas que a pontuação de cada um dos conjuntos para cada etapa do OPT são diferentes questões cada uma tem uma ponderação e atribui-se uma nota aí que pode variar de 0 a 74 uma vez que foram ponderadas um score 65 ou mais foi considerado por esses autores como satisfatório então no pré-teste os alunos tinham quando eles fizeram a primeira mensuração onde eles fizeram o primeiro estudo pelo OPT e como que eles expressaram naquelas condutas naqueles momentos de reflexão o preenchimento tanto da rede quanto das planilhas eles alcançaram 58 pontos vamos supor nessa escala de até 74 e depois eles alcançaram 67 pontos então teve esse crescimento aí que foi uma diferença significativa por um teste que eles fizeram com esses dados então considerar que os alunos são capazes de completar desde o início do modelo OPT mas que isso aumenta ao longo do tempo com as estratégias e os ambientes clínicos são diversos o que pode ir melhorando a competência do paciente no estudo seguinte já são estudos que mostram o seguinte esse é o que nós acabamos obrigado esse estudo ele mostra a contribuição de estratégias específicas de ensino e ele foi feito no modelo de RISN para verificar quais dos passos do modelo de RISN o aluno conseguia fazer identificar e quais ele fazia com assim de uma forma completa de uma forma incompleta ou de uma forma indevida seria o errado né nesses três nessas três alternativas esse esse estudo mostrou é um estudo desenvolvido pelos docentes da área de clínica da escola de enfermagem de Ribeirão Preto são docentes da casa aqui ele mostrou é um antigo já com um tempo já tem alguns anos que foi feito mas a época ele mostrou que o grande problema que os alunos tinham dificuldade eram na categorização dos dados que eles faziam essa categorização de forma incompleta a categorização não não era passada para todas as necessidades humanas básicas do modelo que era o modelo teórico que foi empregado à época então os maiores os maiores as maiores incertezas que nós achamos foram relacionadas à categorização na fase de análise e o agrupamento na fase de síntese onde predominou que eles eram incompletos então dados que tinham sido coletados que estavam na coleta eles não eram transpostos para a fase de agrupamento e com isso impactava lá na relação que ele não conseguia trazer o estabelecimento do agrupamento com a justificativa que ele apresentava mas além dos dados serem incompletos o que chamou atenção é que algumas relações foram feitas de forma inadequada então isso já mostrava a dificuldade que o aluno tinha de fazer análise síntese porque isso a época era feito pontualmente em algumas disciplinas e isso mostra a importância que o aluno tem que receber e eu vi Ampassan que tem uma pergunta sobre quando que se inicia se no segundo ano poderia ser iniciado o exercício do raciocínio clínico eu diria que se possível antes dele entrar na faculdade esse daí é um raciocínio que tem que acompanhar a formação do aluno então é uma brincadeira lógico mas desde o primeiro ano já tem que se pensar em chamar a atenção do aluno para ele fazer essa parte de análise síntese o próximo por favor quando nós pensamos em variáveis desfecho um dos estudos que foi selecionado é esse que além do problema do interesse na estratégia em si as respostas de raciocínio clínico processo de resolução do problema auto eficiência que eu acho que é auto eficácia e a competência clínica então também são estudos bem elaborados do ponto de vista de ensaio randomizado muitas vezes com boas medidas pré e pós intervenção como é o caso desse estudo onde o raciocínio clínico foi mensurado o processo de resolução do problema foi medido a auto eficácia também e a competência clínica através de instrumentos quantitativos com exceção do raciocínio clínico que ele foi medido quantitativamente mas como eu disse pelo resultado do próprio APT que tem uma subjetividade embora tenha score seguinte esse estudo ele ele mostrou que o grupo experimento que foi o que foi submetido a intervenção educativa ele melhorou do ponto do raciocínio clínico na resolução do problema e na auto eficácia na análise ele mostrou o efeito positivo da na promoção de do raciocínio clínico teve um efeito pela auto eficácia a competência clínica foi melhorada também e isso foi medido a partir da priorização da intervenção ou teve impacto na priorização da intervenção os autores fizeram uma reflexão que eu considero assim a parte não a mais bonita porque o trabalho em si é um trabalho bonito mas preciosa em que eles dizem que a limitação é definir se o resultado que eles obtiveram foi em decorrência do melhor conhecimento pelas discussões que eles tiveram ou pela aprendizagem que eles tiveram ou a aprendizagem induzida pela metacognição que foi a mudança nos processos de pensamento pelo pensamento retrógrado a partir do próprio desenvolvimento do aluno quer dizer o que chama atenção é que nós estamos medindo resultados e não medindo processo então esse é uma consideração que vale a pena fazer essa lembrança seguinte essa revisão é um dos trabalhos mais bonitos de revisão que eu vi sobre efeito de estratégias de ensino onde as autoras analisaram várias estratégias vocês podem ver aí à esquerda que tem várias estratégias aplicadas e as medidas de resultados são também apresentadas em cada um dos estudos o que nós temos percepção é que esses estudos eles têm alguns instrumentos que medem aquilo que era o propósito que é o raciocínio clínico mas tem outros estudos que os instrumentos de medida não eram aquilo que retratava o raciocínio clínico então esses foram excluídos da análise mas a consideração de que tem muita muitos instrumentos para medir um conceito mas que ele não tem os atributos para medir aquele conceito foi feito por essas autoras então os diferentes instrumentos de medida estão aí citados nesse estudo o seguinte por favor e a conclusão que ele chega é que houve diferença significativa naquelas estratégias de aprendizagem ativa que somavam a planilha e a rede do modelo APT e é combinado com por exemplo o estudo de caso ou a combinação da rede com a planilha ou a combinação do APT a partir de um estudo de caso pois bem a a simulação aprendizagem baseada em problema treinamento clínico esse não apresentaram mudanças de diferença significativa e não tiveram sucesso também os os games os pacientes virtuais o paciente aqueles estudos de aprendizado baseados em casos de rede mas que não tinham uma fundamentação ou a tecnologia clica eu só queria saber se nós se eu continuo a apresentação ou se se está claro se eu devo continuar pode continuar professora tá então tá bom então vamos lá a próxima por favor a ainda no no rol dos 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 estudos que tratam das estratégias de ensino um dos trabalhos que buscou verificar a associação entre julgamento clínico e o raciocínio diagnóstico foi esse que trata de dois processos que são muito imbricados presentes distintos e que apresentaram associações em alguns passos então utilizando a rúplica de Lazzart e o inventário de raciocínio diagnóstico a associação desses dois nos seus diferentes domínios para uma amostra de 41 alunos só alguns aspectos mostraram essa correspondência então os alunos de concluintes e não os intermediários e iniciantes eles apresentaram média superior no domínio de interpretação quando em relação aos alunos intermediários e quanto mais avançado quanto mais avançados estavam na estrutura curricular maior era a condição do julgamento clínico ser associado a identificação dos diagnósticos medida e identificada pelo inventário de raciocínio então não é linear essa relação os alunos iniciantes e vai e vai se intensificando ao longo do curso não não foi isso que foi observado nesse estudo seguinte ainda nos efeitos de estratégias de ensino esse estudo é um estudo recente ele viu a resolução do estudo de caso a partir de um simulador virtual é uma simulação também onde se buscava o aluno podia era solicitado que identificasse três diagnósticos em ordem de prioridade e escolhesse intervenções específicas para cada uma dessas condições diagnósticas e eles poderiam realizar perguntas se houvesse interesse dúvida se tivesse lacunas para poder intensificar as suas tomadas de decisões e os dados evidenciaram que o raciocínio clínico dos estudantes eles tem lacunas de conhecimento para resolver um problema clínico tanto nas etapas de análise quanto de conhecimento técnico científico quanto de raciocínio lógico e de discernimento não 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 estavam portanto os alunos prontos e aptos a sair estavam em processo de formação mas os autores destacam que essa metodologia permitiu avaliar essas lacunas seguinte em relação aos sistemas de linguagem as pesquisas com sistemas de linguagem e condição e expressão do raciocínio clínico esse trabalho foi feito pela professora Sheila e se nós observarmos os resultados e lembrando que os resultados foram analisados à luz da escala EAD para nortear que grau de acurácia tinha cada diagnóstico cada diagnóstico feito então os enfermeiros de um setor clínico e um setor educativo fizeram um grupo utilizando a NANDO um grupo utilizando a CIP e os pesquisadores examinaram essas construções de raciocínio diagnóstico à luz da EAD então o que que foi então tem todos os possíveis nós nesse processo mas o que que foi encontrado que se nós se os alunos os alunos desculpe os enfermeiros eram todos os enfermeiros que empregaram a a NANDO a taxonomia da NANDO eles tiveram em cerca de 55% dos casos a construção eles fizeram de forma curada a construção dos diagnósticos e os enfermeiros que utilizaram a CIP o fizeram em cerca de 40% do das propostas diagnósticas mas a a diferença está maior no número de diagnósticos ou na frequência de diagnósticos nulo que foi bem superior foi cerca de 44% para o grupo que utilizou a CIP contra 24% no grupo que utilizou a NANDO em relação a diagnósticos nulos então essa diferença pode ser mensurada através da 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 EAD e a conclusão dos autores foi que existe uma necessidade de aprofundamento do desenvolvimento da capacidade tanto usando uma taxonomia quanto outra de instrumentos que contribuam para elevar o nível de acurácia desses diagnosticadores seguinte bom o que que falta o que que falta saber dentro das pesquisas se nós temos alguns estudos já que retratam a natureza os modelos empregados de raciocínio clínico a articulação dos problemas os possíveis embora poucos estudos abordam isso e de uma forma bastante cautelosa os possíveis interferências da da dos sistemas padronizados de linguagem as questões das habilidades de diagnosticador que vocês viram são o em maior número de estudos e de uma certa forma estão atreladas as condições do paciente no momento em que os cenários predominantemente de pesquisa clínica retratam situações específicas de paciente de forma realística então na nossa compreensão são vários os estudos o caminho que vem aí nessas décadas têm contribuído para a constituição dessa desse corpo de conhecimento nessa área seguinte nós temos estudos quantitativos de intervenção educativas ou outras intervenções que comparam com grupos controles com a tradição da intervenção que está sendo estudada randomizados cujos dados gerais dos participantes tomados no início e as medidas de alguns processos mentais ou de algumas habilidades ou de indicadores de raciocínio através das escalas de dimensuração servem para fazer a linha de base e depois o final mas nem sempre os processos ou as variáveis de desfecho elas podem ser denominadas na sua amplitude como raciocínio clínico e os estudos mais cautelosos denominam mesmo é a alta eficácia é a satisfação e não o raciocínio clínico ok então nós temos esse essa necessidade de rever essa amplitude das conclusões de alguns estudos seguinte nós temos também os estudos que avaliam a relação causa e efeito onde frente a uma causa o efeito obtido esse é um raciocínio preditivo ou a partir de um efeito buscar a causa esse é um raciocínio diagnóstico isso tem trabalhos descritos na literatura mas o seguinte já se sabe da relevância da importância da necessidade de se usar outros modelos que considerem a intervenção ou a ação ou a força de outras variáveis que não aquelas só na linha de causa e efeito nesse sentido o modelo de redes leisianas eles que representam as relações de causalidade de várias variáveis dentro de um sistema eles têm que ser olhados com interesse nos estudos onde se busca examinar o que interfere no raciocínio clínico então o peso que determinadas variáveis têm e quanto que elas condicionam probabilidades de ocorrência graças à dependência e ao poder da dependência que elas carregam seguinte de forma geral além dos modelos qualitativos dos modelos descritivos quantitativos dos modelos de de causa e efeito de intervenções educativas os randomizados controlados né os ensaios enfim desenhos que não são comumente observados são os estudos longitudinais em que um pool de variáveis de interesses que interfiram no raciocínio clínico sejam acompanhados e mensurados em exposições diferentes para verificar a sua continuidade de modificação aumento como por exemplo ao longo de um período acadêmico como que é o raciocínio clínico de um aluno no primeiro no segundo no terceiro no quarto a cada semestre ou um período de treinamento aí de um ano do enfermeiro quando ele entra na clínica ou de um aluno de residência quando entra na residência e quando sai daí dois anos esses desenhos ainda não são fáceis de serem identificados em relação a focos de estudos então repetindo vários dos aspectos que foram abordados aqui os passos do processo isso é para além do resultado mas o processo em si estudos que permitam avaliar preditores mediadores e moderadores do raciocínio clínico ou construção de novos instrumentos de medidas acuradas desse conceito o impacto do uso de determinados modelos na prática do raciocínio clínico ou dos seus sistemas de linguagem para que eles sejam denominados ou construídos os impactos dos de quanto que a formação qual é o papel da escola aí né contribui ou o modelo pedagógico contribui no desenvolvimento do aluno para o raciocínio clínico e a mesma coisa quanto que a cultura institucional dos serviços estimula bloqueia inibe contrapõe a realização ou reforça a realização do raciocínio clínico por fim durante a apresentação da construção desse estudo eu pude lembrar de uma situação em um congresso em que eu ouvi e se por um lado nos afaga a expressão que apesar a fala que apesar da complexidade das interveniências da subjetividade da incerteza do raciocínio clínico felizmente na maioria das vezes o diagnosticador acerta mas aí vem todo o peso do controle de qualidade e que nos alerta que o controle de qualidade esse quase ele pode ser muito onde a expectativa é de que o erro seja zero ou muito próximo disso e a pesquisa nos ajuda nesse caminhar para o alcance e na expectativa de que tenhamos esse quase zero no que diz respeito ao raciocínio clínico era isso eu espero ter representado o pensamento da professora Sheila também que ajudou todo esse processo de construção dessa apresentação muito obrigada parabéns professora que excelente aula que bom que ficou disponível muito bom eu espero que tenha alcançado aí os objetivos de vocês superou professora não alcançou superou como sempre acho que só fazer a colocação de que a professora Emília ela trouxe para a gente esse panorama sobre ela disse que não era estado da arte mas em parte é sobre as pesquisas em raciocínio clínico e ainda o que a gente precisa avançar acho que também fica uma chamada para os alunos que estão aí se formando que serão futuros pesquisadores e tem interesse na área que é um campo de estudo muito importante e que a gente tem ainda muitas perguntas para serem respondidas né vamos lá o que que nós ué eu acho que ela clicou em algo você ia fazer um comentário sobre a questão acho que só para fazer uma reflexão na verdade né a gente sempre pensa como a professora Emília colocou também né que o conhecimento ele é fundamental na questão do desenvolvimento do raciocínio clínico né e também do pensamento crítico mas quando a gente eu não sei mas acho que a ideia geral quando a gente fala em conhecimento a gente pensa logo no pensamento no empírico né nessa forma de conhecimento empírico que é aquele conhecimento que a gente deriva das pesquisas dos livros textos do que a gente aprende ali da da fisiologia da fisiopatologia farmacologia dos fatores associados e tudo mais então acho que esse tipo de conhecimento que vem logo à nossa cabeça mas acho que a gente não pode deixar de lado e não pode esquecer que na enfermagem foram identificados diferentes tipos de conhecimento né lá na década de 70 a Carper já tinha identificado além do conhecimento empírico o conhecimento pessoal o conhecimento estético e o conhecimento ético mais pra frente outros autores acrescentaram né a esses conhecimentos identificaram outras formas de conhecimento conhecimento espiritual conhecimento sociopolítico conhecimento emancipatório não conhecimento que não é não saber não é ausência de conhecimento mas é saber o que não se sabe né e acho que eu penso que essas formas de conhecimento elas também trazem contribuições importantes pro raciocínio clínico pro pensamento crítico e à medida que a gente quer desenvolver essas habilidades né pensar sobre o nosso pensamento e aí também pensar sobre essas esses padrões de conhecimento o que é que eu sei sobre mim o que é que eu sei que eu não sei né quais são as normas os códigos que regem aquilo que eu tô fazendo eu posso tá dentro do escopo da minha profissão na minha prática fazer esse diagnóstico ou isso foge da minha alçada né até onde eu posso ir eu acho que todas essas esses tipos de conhecimento eles também contribuem para o aprimoramento e para o desenvolvimento do raciocínio clínico do pensamento crítico e eles precisam né na minha opinião ser ensinados para os alunos desde o início né então eu vi um post no facebook acho que foi a semana passada da professora Márcia Assunção do Rio de Janeiro dizendo assim que a gente tem praticamente desvalorizado né a questão da arte na enfermagem né e colocando toda a ênfase na questão do conhecimento em físico mas eu acho que é um risco que a gente corre né como eu estava falando lá atrás do recheio né o conhecimento estético ele é parte do recheio e a gente tem visto na na mídia atualmente tantos exemplos do nosso conhecimento estético né e que fazem diferença na vida das pessoas por exemplo nessa questão mesmo da covid né a luvinha lá para segurar a mão é uma representação do conhecimento estético da enfermagem né e aquilo tem um motivo que é dar conforto para o paciente então houve uma informação uma coleta de dados anterior que o paciente tinha alguma forma de desconforto ali e o conhecimento estético para o enfermeiro chegar à conclusão de que a luvinha com água quente segurando a mão seria algo importante valioso e que faria bem e traria conforto para o paciente naquele momento né então só queria trazer um pouco disso para a gente não pensar no conhecimento só como conhecimento empírico mas lembrar dos outros padrões de conhecimento que fazem parte da nossa disciplina também né não sei se a professora Emília gostaria eu acho que você fez uma uma pontuação extremamente relevante e se você percebe tem um um viés aí na na apresentação e eu quero deixar bem explícito que é o o olhar de de alguém informado pela pelo modelo quantitativo e que tem uma gama de pesquisas que trabalham do ponto de vista qualitativo esse mesmo tema e que representariam mais esses aspectos que a professora Rita está colocando muito bem comentado obrigada imagina professora mas eu acho que também a gente está engatinhando ainda né nas pesquisas que avaliam a contribuição dos outros dos outros padrões de conhecimento acho que a grande ênfase tem sido no conhecimento empírico né na contribuição do conhecimento empírico para os processos de raciocínio clínico e pensamento crítico né é enfim mas eu que agradeço a oportunidade de ter feito essa colocação professora Rose vamos passar as perguntas sim nós tivemos algumas perguntas que nós vamos tentar juntar professora para a maior oportunidade de todos responder quando se fala sobre a questão dos padrões do conhecimento e essa ênfase do diagnóstico tem-se dúvidas sobre a questão para assentar mesmo o conhecimento do que foi colocado algumas pessoas ficarem dúvidas sobre o que é o raciocínio crítico o que é o raciocínio clínico o que é o pensamento crítico né então houve algumas perguntas a Rita até colocou que a gente poderia juntar para que isso fique bem claro eu acho que a pergunta foram acho que duas ou três perguntas que eu entendi você vai fazer mais alguma eu posso não pode responder eu posso responder não respondendo porque essa dúvida é de quem fez e de todos nós né então vamos lá a a enfermagem tem utilizado de de forma similar conceitos diferentes e de de formas diferentes no mesmo conceito então isso gera na terminologia uma uma diversificação e um um uso que precisa ser revisado a não tem uma uma definição precisa em especial quanto raciocínio clínico e julgamento clínico ou julgamento diagnóstico e raciocínio diagnóstico a literatura se apresenta aí como intercambiado esses dois esses dois conceitos o raciocínio crítico como um uma habilidade que é utilizada para a tomada de decisão dentro daquilo que compõe o raciocínio clínico então alguns autores entendem que são entidades diferentes de conceitos com abrangências diferentes e aplicações em determinados momentos mas por exemplo do raciocínio crítico ele faz um processo para a tomada de decisão mas ele não responde a todos os aspectos do raciocínio clínico não sei se a Rita gostaria de de complementar professora acho que não professora acho que essa questão da confusão que a senhora trouxe ela é só confunde mais ainda né a gente então especialmente quando a gente está começando a estudar eu lembro que no início para mim era muito difícil entender o que que era uma coisa o que que é outra e aí depois eu fui entendendo que é difícil mesmo de entender né que não era um problema meu acho que os autores nem eles mesmos conseguem chegar a uma conclusão e acho que até em função desse dessa diversificação e desse uso que intercambiável desses termos né existe na literatura várias revisões e algumas análises de conceito que tentam clarificar depois eu não tenho aqui a referência comigo eu preciso recuperar mas eu coloco no telegram uma análise de conceito muito interessante que é sobre o julgamento clínico robusto que tem um pouco a ver eu acho com a pergunta que a professora Rosemary fez na sessão anterior né em relação ao raciocínio clínico e julgamento clínico na prática avançada depois eu coloco no telegram também professora quando na sua apresentação coloca a questão do raciocínio terapêutico né e do clínico essa questão do diagnóstico do diagnóstico né e essa questão tem até uma parte que coloca o pensamento crítico Lannin fala isso que o pensamento crítico é uma das questões que são necessárias uma das habilidades necessárias para fazer o raciocínio e o diagnóstico e o terapêutico também tem que ter o pensamento crítico para decidir então acaba que é juntando isso que é uma questão que a gente precisa pensar muito pensamento crítico acho que é uma questão e o raciocínio é outro né podem ter elementos acho que isso na apresentação ficou bem bem claro professora Rosemary como também é a tomada de decisão você pode tomar uma decisão você pode fazer a tomada de decisão sem ter um embasamento crítico para tomá-la você pode fazer uma e aí possivelmente não será uma boa decisão você pode tomar uma decisão sem ter feito uma coleta uma avaliação da situação mas você está usando a tomada de decisão então a sua habilidade de tomar decisão ela existe ela pode ela pode estar prejudicada pelos elementos que você leva para tomar a decisão mas o raciocínio ele só chama clínico porque ele diz respeito ao paciente porque o raciocínio na pesquisa ele passa processos muito semelhantes o raciocínio em outras áreas também o fato dele ser clínico ele diz respeito aquilo que é inerente ao paciente à situação clínica e ele é dividido em diagnóstico e terapêutico embora os processos mentais se repitam a finalidade da decisão nesses dois momentos ela é distinta um isso lembra muito as considerações da professora Gordon que ela dizia que no processo de enfermagem nós temos dois momentos um é achar o problema e o outro é resolver então e aí como que você divide o processo de enfermagem nessas duas etapas então é mais ou menos isso é o raciocínio clínico para achar o problema e o raciocínio clínico para resolver o problema que fim que você dá nele e por isso que eu achei fantástico acho que já cabe quando vocês colocam um arco e colocando cada etapa como foi crescente o conhecimento já temos ali um realmente um estado da arte porque ficou muito completo e eu acho que dá para entender esse caminhado já tem publicação professora desse arco aí desse completo essa aula já está publicada claro que não você se refere o que tem publicado é aquele primeiro modelo que sustenta com os processos de pensamento aquele lá que está publicado na Rebenha já há algum tempo mas esse outro é forma de pensar já há dica com a Sheila está escrevendo a professora Cassiane Fontes fez uma pergunta que nós vamos juntar com a colega Cadijana espero ter ido correto seu nome atualmente no contexto acadêmico da graduação de enfermagem no Brasil nas universidades públicas federais estaduais quais são os modelos mais utilizados no raciocínio clínico ou para aquisição de habilidades que a gente discutiu agora do raciocínio clínico e a Cadiane pergunta professora Emília existem instrumentos para medir esse raciocínio diagnóstico qual instrumento a senhora indica para aplicação em alunos ainda em graduação bom vamos por parte em primeiro em relação ao modelo do mesmo do mesmo a forma que o que predomina no ensino hoje é o modelo do processo de enfermagem com cinco fases e todo mundo até por atendimento a resolução do Conselho Federal de Enfermagem faz a a a assunção e emprega tanto no hospital nos serviços não no hospital necessariamente mas nos serviços como no ensino o modelo do processo de enfermagem de cinco etapas o de seis que está sendo recuperado pelas últimas publicações da NOC da Nanda da NIC que é o antigo que agora já na década de 90 falava alicerçado nas diretrizes das boas práticas que a associação norte-americana preconizava que era ter um resultado ter a meta ele está voltando e está sendo recuperado com um diagnóstico de seis etapas mas tanto de cinco quanto de seis eles utilizam predominantemente e eu não sei se as escolas chamam atenção para outras formas mas o que eles usam muito é o modelo de Riesner que é hipotético dedutivo não utiliza muito aquilo que é preceito do método de solução de problema alicerçado na área de decisão em especial mas eles preconizam eles estimulam eu acho a pensar o aluno a pensar do modelo hipotético dedutivo aí depois o enfermeiro com a sua prática ele passa para os outros modelos não analíticos e para essas considerações que bem foram lembrados pela professora Rita quer fazer alguma complementação professora Rita em relação aos modelos e o outro foi instrumento instrumento de 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 pesquisa para utilizar na avaliação não não existe uma denominação de qual é o melhor instrumento depende do que vai ser usado junto com ele por exemplo se for utilizado um um cenário onde se usa o OPT aquele modelo que eu disse da tese norte-americana é um instrumento adequado se for utilizar algum processo específico para verificar o caminho do julgamento clínico a rúbrica da Lazarte tem se mostrado adequada se o trabalho é um trabalho e eu estou perdendo o pressuposto que não um trabalho que vai utilizar avaliações qualitativas se ela está pedindo uma escala possivelmente vai ser quantitativo você pode verificar o que mais você vai usar porque o problema não é ver só o resultado porque você pode achar que você está medindo o raciocínio clínico e dependendo do que você controlou de variáveis você não está medindo o raciocínio clínico que são as variáveis intervenientes então esse modelo de causa e efeito é esse que nós estamos chamando a atenção é que ele precisa ser olhado com uma atenção redobrada porque é tão complexo esse processo que talvez você não consiga responder ou medir aquilo que você está falando que você está medindo a depender de como você controla esse ensaio isso faz lembrar quando você quer medir qualidade de vida e você não coloca dentro as questões do coping as questões da ansiedade as questões de medo e várias outras a questão do conhecimento e várias outras variáveis que podem interferir na qualidade de vida mas você não vai saber dizer porque é que aquilo mudou então as pesquisas devem ter um 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 caminhar e esperamos que tenha de olhar o processo mais do que o resultado porque a hora que olhar o processo consegue identificar quais são as variáveis e os instrumentos específicos para medir cada uma delas não sei se será isso se tem mais alguma complementação vocês têm alguma complementação nesse sentido a de raciocínio de em saúde é uma escala que tem sido usada também e tem sido utilizada em vários em vários estudos podemos avançar o teste de raciocínio em saúde o HSRT ele tem trazido uns resultados interessantes dessas escalas quais qual dessas faz mais avaliação de processo do processo do raciocínio e não do processo de raciocínio quais foram as habilidades que o aluno utilizou ou não porque essa EAD por exemplo avalia se conseguiu ou não diagnosticar é o final que foi o que a senhora colocou dessas A EAD te dá suporte para você ver a acurácia do diagnóstico ela não mede o raciocínio clínico mas ela vê assim você fez algum daqueles erros mais comuns no processo diagnóstico ela é mais um instrumento eu diria que é um instrumento de melhoria de acurácia de qualidade ela foi feita é lógico que ela conduz no momento que você faz isso ela conduz o teu raciocínio mas ela ela não mede ela te fala se o teu raciocínio foi nulo se o teu raciocínio foi foi acurado ou médio moderadamente acurado ou pouco acurado então você vai utilizar se um raciocínio antes de uma intervenção ou depois por essa escala mas a finalidade dela não é medir o raciocínio clínico mas ela é a expressão de quão adequado você foi para fazer o raciocínio não sei se os estudos que eu acho que vão avançar nesse sentido é criar instrumento para quantificar esse alcance da dos os passos do do APT tanto para fazer a rede quanto para fazer as planilhas eu penso que vai caminhar alguma coisa por aí podemos avançar a terceira então a próxima pergunta ela é uma junção das perguntas das colegas Jaciane Aline e do Diego colocando essas três perguntas juntas é assim se é preferível utilizar uma mescla das metodologias para o ensino do raciocínio clínico ou é melhor usar uma estratégia única e quais estratégias seriam mais indicadas para que para serem utilizadas com os estudantes da graduação e que tenham um caráter mais ativo aquela revisão de literatura que que nós destacamos onde ela apresenta os estudos que foram feitos de raciocínio clínico com as diferentes estratégias e a a os instrumentos que mensuram o que as autoras concluíram é que não é uma estratégia simples que possa ser utilizada que vai fazer o desenvolvimento o que precisa é que essa estratégia seja norteada direcionada através de uma de uma explanação para os alunos dos passos então por exemplo o se você tem um estudo de caso e você tem o o o ensino de como é o processo do 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 OPT por exemplo como que você faz esse esse ensino isso dá resultado as pesquisas mostraram que isso leva a a um resultado de de melhoria do desenvolvimento do raciocínio a simulação por si ela não mostrou diferenças estatísticas ou então significantes né nesse nos estudos ou porque a medida não não era uma medida que era capaz de evidenciar ou porque a simulação sozinha e aí a simulação sozinha não é a simulação sem o debriefing não é só cenário é a simulação ela precisa de outros elementos para ensinar esse processo então eu não estou falando de simulação enquanto avaliação tá não é feedback eu estou falando de processo de ensino então a simulação se ela tiver por exemplo um um instrumento ou uma estratégia que a acompanhe que norteie os passos do aluno e decodifique esse processo do raciocínio ela é uma boa estratégia mas ela por si só segundo os estudos que foram analisados nessa revisão eles não se mostraram capazes de fazer esse impacto e todas as outras que foram sem fazer um acompanhamento desse processo nem os jogos nenhuma outra estratégia isolada então a pergunta é vamos combinar estratégias vamos combinar estratégias para ensinar mas vamos acrescentar a elas um direcionamento dos passos do raciocínio clínico aí ela surta em efeito tem que contar com a metacognição do aluno é como se o aluno ele precisa de um mapa né professora é por aqui que eu tenho que seguir porque senão me parece que fica um jogo de acerto e erro e aí eu acertei mas eu não sei muito bem porque que eu acertei e eu errei mas também não sei muito bem porque que eu errei né acho que precisa desse mapa para poder guiar o aluno que é o que a senhora está falando né não adianta a estratégia sozinha ela precisa vir com um complemento complemento entre aspas acho que faz parte da estratégia de ensino sobre essa como é que você chega até ali né quais são os passos ainda complementando essa pergunta então acho que a senhora respondeu da questão do caráter mais ativo da simulação não sei se teria alguma outra estratégia que também teria esse caráter mais ativo o próprio estudo de caso com o APT tem se mostrado mas o APT não é o modelo que a que a maioria das instituições de ensino e de prática utilizam para a prática professora ele não quantifica não é no ensino mesmo e tem um autor da área médica num artigo não tão antigo de 2005 onde ele afirma fazendo não um estudo quantitativo mas considerações teóricas sobre o ensino do raciocínio ele diz que o melhor modo de se ensinar é fazer a exaustão os exercícios então nós temos que pensar também o quanto que nós estamos dando de experiência dos nossos alunos de fazer inúmeras vezes exercícios de raciocínio diagnóstico e terapêutico e não pontualmente indo em um ou outro estágio mas fazendo isso quanto maior o exercício como toda atividade na sua maioria se a gente pensar nos atletas de alto performance quanto maior a atividade dirigida com embasamento científico as melhores evidências e tudo mais o alcance deverá ser mais profícuo aí e nesse sentido eu estou lendo uma pergunta da professora Alba sobre se nós iremos avançar num instrumento que avalie o cuidado interdisciplinar considerando os registros que o enfermeiro faz de sua prática professora Alba que bom tê-la aqui mas creio que nós temos aí dois problemas primeiro é o do registro que foi brilhantemente trabalhado na aula anterior e depois é o pensamento sobre o conhecimento produzido através desses registros então a enfermagem ao fazer os registros e ao fazer o trabalho interdisciplinar registrado do ponto de vista do trabalho interdisciplinar e não só do ponto de vista do registro em si eu acredito que ela se caracteriza ou ela se consolida na equipe interdisciplinar agora a a enfermagem ela tem um olhar interdisciplinar para o paciente no momento em que ela adota a visão holística do paciente então eu não eu não sei se passa por esse por esse aspecto de considerar essa visão global a pergunta que a professora Alba está fazendo ok não sei se vocês gostariam de complementar também professora eu ia eu acredito que que a professora Alba coloca é muito importante no avanço de pensar os diagnósticos interdisciplinares e a formação interdisciplinar mas é necessário também conhecemos o nosso próprio papel nesse nesse processo eu acho que o que a professora Rita colocou de entender os conhecimentos da área da enfermagem saber o nosso próprio processo de associar o nosso papel é fundamental para esse avanço interdisciplinar eu ia colocar professora é que estava brilhando meus olhos né porque os alunos acreditam que em uma disciplina de saio de processo você vai aprender fazer isso quando a senhora estava colocando que tem que aprender várias vezes eu estava aqui ó tá vendo por isso que eu falo tem que aprender não é só nada não é só CIP é o constante não é só o sistema de linguagem é como pensar e a Camila faz essa pergunta a senhora é uma última pergunta para a gente encerrar que eu acho que fica de estímulo para nós que somos entusiasmas da área que somos pesquisadores formadores de professores e a gente compromete esse comprometimento com o ensino nós estamos na quarta aula agora nós vamos entrar no só faltam quatro aulas está passando muito rápido e esse comprometimento de melhorar o ensino do processo de enfermagem nas nossas universidades cada aluno de graduação aqui tem esse compromisso e a Camila Tacal coloca professora Emília na disciplina de enfermagem fundamental os estudantes ainda não tem o arcabouço conceitual ou clínico amplo e não temos carga horária tão ampla que permita trabalhar com extrema profundidade o raciocínio clínico diagnóstico quais tipos de casos clínicos a senhora costuma usar ou recomendaria usar nesse contexto eu lembro que quando a gente tinha os livros de fundamentos não tinha os diagnósticos eram tudo desassociados e hoje a gente já conseguiu evoluir de livros de fundamentos com o raciocínio com o diagnóstico só que a gente ainda continua ensinando desde o início sem todo esse arcabouço do processo de enfermagem como é que a senhora responderia professora Camila nós respondemos baseado nas experiências que nós temos então eu tive a oportunidade nessa nessa vida acadêmica de de ver várias transformações na instituição que eu pertenço mas e dentro dessas mudanças eu posso tentar generalizar para outras instituições dizendo que antes de fundamentos nós podemos começar utilizar o raciocínio clínico o aluno não precisa ter grandes fundamentações ou um conhecimento muito amplo para ele exercitar o processo do pensamento então se ele consegue fazer uma visita sanitária uma visita na comunidade desculpa e consegue identificar uma situação que seja ela da comunidade de uma família ou do indivíduo e os processos de enfermagem são distintos para cada um desses cenários para cada um desses contextos então possivelmente se ele for com uma visão de processo de enfermagem que valoriza mais o indivíduo para analisar a estrutura da comunidade ele não vai alcançar o objetivo da disciplina então se ele for para verificar numa comunidade quais são os recursos que a comunidade dispõe os aparelhos de saúde que a comunidade dispõe para ele poder inserir os seus pacientes ou as pessoas nesses serviços quem disse que ele não pode utilizar esse processo para identificar para encaminhar ele pode fazer a avaliação da situação da comunidade e ele pode até evoluindo chegar dentro da família que ele teria que fazer a observação e dentro dessa sim utilizar o modelo que fosse esse processo de pensamento clínico nós sabemos que tem instituições de ensino que usa o processo de enfermagem de banda horta a classificação da Nanda mas nós sabemos que tem escolas que utilizam outras classificações de necessidades de saúde e não taxonomias como da da Nanda que igualmente levam a diagnósticos da comunidade porque esses são os referenciais teóricos que aquela comunidade emprega como sabemos que tem várias comunidades que utilizam vários estados municípios escolas que utilizam a classificação da CIP por exemplo então se o aluno sabe o arcabouço do processo do raciocínio a hora que e ele conhece os diferentes enfoques teóricos ele vai ser capaz uma vez que foi apresentado essas diferenças de aplicar em qualquer situação eu posso ensinar em fundamentos uma passar uma sonda vesical pelo procedimento ou eu posso ensinar a necessidade de eliminação como que ela está afetada e quais são as alternativas as hipóteses que o enfermeiro pode levantar perante as situações que o tratamento é a passagem da sonda então o enfoque se vai ser o procedimento ou se vai ser uma ação terapêutica respondendo a pergunta da professora Camila e eu como eu digo eu não sei se o exemplo ainda é atual eu não sou da área de fundamentos me perdoe Camila mas eu acho que é eu posso ensinar o procedimento em si enquanto procedimento ou eu posso desde o início inseri-lo como uma etapa de um processo de atenção onde aquele procedimento é resolução ele não é problema ele é a resolução da situação do paciente professora perfeito professora a professora Vilma de Carvalho em 1973 trouxe um currículo baseado na questão dos diagnósticos situacionais e ela falava muito isso na aula que nós não podemos ser enfermeiras se não resolvemos o problema em qualquer situação que estava então assim lembrei agora na sua fala muito da professora Vilma que com o currículo baseado no problema nós temos duas perguntas professora que eu queria pedir a gentileza depois eu posso me enviar se a senhora pode responder no telegram de dois colegas o Ricardo me ajuda quem é o outro Ricardo e da Angela acho que os demais e Alexandre Farias são três o a Angela a gente juntou não é isso mesmo a Angela Alexandre Farias e o Ricardo depois a gente responde no telegram muito obrigada pelas perguntas pela participação queria agradecer doutora Emília por essa aula magna que a senhora ofereceu hoje pra nós nos proporcionou agradecer mesmo todo mundo assim muito contente de poder ouvi-la e depois a senhora pode ver o chat tá cheio de elogios queria agradecer a Rita também por ter feito essa divisão aí no debatedor comigo colaborador tô numa missão aqui difícil de olhar às vezes eu tô aqui olhando o chat olhando o outro mas queria agradecer foi uma aula pra mim também muito obrigada queria deixar aberto para palavras finais pra gente encerrar professora Rita primeiro depois professora Emília a gente termina com a senhora fechando essa aula gostaria de agradecer a oportunidade de dizer que foi uma tarde muito especial ouvir a professora Emília porque eu tenho uma grande admiração a possibilidade de dividir com a professora Rose esse momento também uma pessoa muito querida agradecer a participação dos alunos dizer que quando a gente vê a tela assim pipocando de perguntas é muito gostoso porque nos faz sentir que vocês estão aí né porque a gente tá nesse momento à distância então a gente não consegue ver os rostinhos de todo mundo mas ver as perguntas os comentários no chat do YouTube faz a gente saber que a gente não tá aqui sozinho olhando pra tela do computador ou só entre nós três então vocês com a participação fazem esse momento ser mais vivo e mais instigante e interessante né acho que é isso agradecer desejar uma boa tarde a todos bem eu também gostaria de agradecer muito a RAP essa oportunidade agradeço em nome da professora Alba que nos acompanhou aí o convite que vocês fizeram transmito também os agradecimentos da professora Sheila a todos e só dizer que é uma é um prazer muito grande dividir aqui com vocês e ver algum a presença eu pude ver muito pouco ainda né das colegas que dos colegas que aqui estiveram e o carinho que foi dedicado a nós três e a professora Sheila muito obrigada obrigada muito obrigada a todos e na próxima aula será sobre estudos de validação de diagnóstico segunda-feira que vem às 14 horas e na próxima aula